O que é isso? Os dois, os dois. Vai! Tô puta! Acaba com eles! Rush em B, Rush em B. 1, 2, 1, 6. Encontramos um. Não posso encontrar. Só um e um. Holy shit, face! Marquei um. Yeah, yeah, let's go Highlight Man! Cala a boca a força, caralho! Cala a boca! Cala!